Mais um dia de entrega, não é isso, Léo? É isso aí, senhor, eu, você aqui, a Joelita, o carro pesado, mas nós estamos aqui fazendo a entrega para levar esse alimento às pessoas que realmente necessitam. Estou cansado, acordei três e meia da manhã, trabalhando desde as seis, mas quando a gente está fazendo uma coisa que é boa e verdadeira, a gente não cansa não, a gente tem energia a cada mês que passa, precisa ficar vinte e quatro horas, vou ficar. Fiquei doente aí por causa das gripe aí, das chuvas, mas isso não impede a gente fazer o bem a quem merece, a quem precisa, porque se a gente vem ao mundo e tem uma profissão de destaque, tem uma, cria um nome, uma certa fama, a gente tem que usar não para a gente, entendeu? Tem que usar para o nosso irmão, que não tem que ter uma chance que a gente, de ter um emprego, de ter uma condição melhor que a gente, então a gente tem que botar isso para funcionar, entendeu? A gente está também aí, cebola. Mais uma vez embaixo de chuva, né, já que está começando a chover aqui, como foi ano passado, né? Ano passado também, né? O carro está pesado, olha o rapaz, olha o buraco, mas vamos passar por ele, olha. O carro está pesado, tive que mudar até a calibragem do pneu, esse carro nunca puxou tão pouco, mas eu nunca lhe senti tão bem, estou feliz, não dá para dentro para aparecer, não, é para poder levar amor e carinho às pessoas. A gente veio aqui para trazer a cesta para você, uns brincadinhos para as crianças aí. O que você está precisando mais na casa aí? O que você conseguiu até agora? Eu consegui um guarda-roupa de solteiro, a cama, o armário de cozinha, a mesa, mas eu precisava de um tanquinho, porque é muita roupa. O vento aí fala tudo. E eu não tenho, eu não aguento lavar na mão, é muita faxina que eu faço, então roupa não tem jeito. E aqui na sala, aqui, tinha uma televisão, mas a gente achou essa estante no lixo. Aí colocamos a nossa televisão de 29 polegadas, ela está até lá na lixeira lá. Aí uma hora da manhã ela caiu, quebrou, a gente consegue. Aí o menino ali atrás do Treston, pequenininho assim, mas o João Pedro adora, o prestado não é dado, né? Você vai no programa sempre? Todo dia, todo dia. A gente vai te ajudar com certeza, viu? Aí, esse daqui, esse pediachure, e esse alene aqui, caríssimo, esse alene aqui, ele já está, já tem quase um mês. Não, não vou conseguir sair. Porque esse remédio é mais de cem reais, eu não dou conta, ele vem com uma bombinha pequenininha. Não vou conseguir sair tudo aí, pode deixar. Eu já tive uma graça muito grande, Deus me deu essa casa, que eu nunca tive. E conhecer você, porque às vezes o outro fala assim, ah, não vai lá não, que é mentira. A gente escuta o rádio, mas é verdade sim, ajuda, e é uma pessoa muito boa. E eu, agora, eu já te vivo muitas vezes na rua, muitas vezes, né? Lá, minhado, ali no Belo Horizonte. Eu falo que eu sou baixinho, gordinho, barrigudo, né? Então você não tem como mentir pra você. Não, eu, 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 sabe aquela moça baiana? Uma vez eu estava no ponto, aí ela estava fazendo não sei o que, e você falou assim, ela vai para a cidade, e falou, não, vou te dar uma carona, tem na sua casa. E é isso, tem que acreditar, né? Que vai conseguir as coisas. Graças a Deus, estou feliz, eu vou te ajudar mais aí, tá? Só vem para a gente conhecer você pessoalmente. O que é que tem aí agora? Tudo bom? Eu tô aqui direto. Prazer, Leal, tudo bom? O policial, Leal, tudo bom? Prazer, Leal, tudo bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Prazer, Leal, tudo bom? Prazer, Leal, tudo bom? Prazer, Leal, tudo bom? Prazer, Leal, tudo bom? Prazer, Leal, tudo bom?